Espiritualidade As palavras que nós deveríamos proferir para elevar o pensamento das pessoas, o nosso também Para nos aproximarmos, para consolarmos, para instruirmos Ou seja, convivermos de uma forma pacífica entre as criaturas E nem sempre fazemos Percebemos que a maioria dos nossos problemas, a maioria das nossas aflições Tem sempre algo de alguma palavra proferida, de alguma palavra recebida Enfim, as palavras fazem parte da nossa vida E consequentemente de muitas das nossas aflições Nós gostamos de cobrar dos outros Justificativas sobre o que disseram, por que disseram A emoção, a carga emocional com que falaram certas coisas Isso acontece muito em discussões de casais e pessoas próximas As palavras, em vez de aproximarem, afastam Só que, nesse momento, eu não quero que a gente pense sobre o que os outros nos dizem Ou como eles usam as palavras Mas é uma reflexão para pensarmos como nós utilizamos as palavras É muito importante isso, gente A gente fala demais, muitas vezes E falamos coisas desnecessárias Para nós, às vezes não tem efeito algum Mas para as outras pessoas, isso pode resultar em algo muito ruim Pessoas se milindram Pessoas que têm a estima um pouco baixa Muitas vezes com um comentário nosso Acabam se ferindo mais ainda Se mutilando emocionalmente falando As palavras deveriam, se fôssemos muito mais elevados Coisa que, infelizmente, não somos Deveríamos ser utilizadas como coisas criativas Usar o poder da palavra para criarmos Para elevarmos a alma humana Mas não somos assim, perdão, tão elevados Mas também não somos assim, tão inferiores Já dá para a gente começar a usar a palavra De uma forma mais produtiva Ou seja, vamos pensar um pouquinho Se quando nós vamos fazer um comentário Em relação a alguém Se nós estamos menosprezando essa pessoa Se estivermos, não vamos falar Vamos ver se nós estamos fazendo uma fofoca Algo desnecessário, né? Alguma maledicência em relação a alguém Se estivermos, vamos evitar Mesmo em tom de brincadeira Às vezes eu percebo que mesmo brincando A brincadeira pode, de alguma forma, melindrar alguém Ou ofender alguém Se nós evitarmos um pouco isso Pouquinha coisa Já estaremos ajudando Utilizando a palavra de uma forma muito cooperativa Se nós acrescentarmos algumas coisas positivas Um elogio sincero Vejam bem Sincero em relação a alguma pessoa Uma observação construtiva Uma palavra de consolo Uma palavra amiga Nós estaremos trazendo para nós Uma energia muito positiva A energia da palavra E ela, com o tempo A nossa palavra Criará um poder Que as pessoas se aproximarão de nós Para sentir essa vibração Porque palavra é vibração O som Mas a energia da palavra Pode curar Lembra aquela coisa do Coisa não, né? Aqueles dizeres sagrados Que o verbo fez Criou e tal E tal Tem alguma coisa de místico nisso Mas tem alguma coisa de muito profundo Vamos pensar um pouquinho O poder das palavras Vamos? Eu desejo a vocês um ótimo dia E olha a minha palavra Um ótimo dia para você Tá bom? Fica com Deus Tchau 知'em Tchau 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 Obrigado.